E aí meus queridos, hoje vou mostrar a vocês como que come larva de coqueiro, tá? Essa aqui é uma larva de palmeira, mas eu vou mostrar a vocês como que come ela, tem dois jeitos de comer, tem pessoas que vão ficar com um pouco de nojo aí, mas isso aqui é normal na sobrevivência, tá bom? Então você pega ela aqui, pra cabeça, tá vendo? Come direto ó, essa é a larva, aí você põe na boca, morre sua cabeça dela aqui ó, tirou a cabeça, joga fora, esse é o jeito, vou tentar mostrar o outro jeito pra vocês, tá bom? Valeu! E aí